O que é a CESP? O X pode ser 0, 1, 2, 3, pontinho, pontinho e prossegue. E por N de X, a quantidade de elementos do conjunto E de X. Jogue os itens seguintes a respeito desses conjuntos. Questão número 108. A probabilidade de uma empresa selecionada ao acaso no conjunto E, já ter participado de exatamente 10 procedimentos licitatórios é igual a N10 menos N11 sobre N0. Primeiro vamos pensar o seguinte. Eu quero calcular a probabilidade de uma empresa selecionada aleatoriamente ter participado de exatamente 10 procedimentos aleatórios, licitatórios. 10 procedimentos licitatórios. Então, a probabilidade de ter participado de exatamente 10 procedimentos licitatórios poderia ser calculado da seguinte maneira. Solução. Esta probabilidade de ter participado de exatamente, exatamente, 10 procedimentos licitatórios é igual ao número de empresas que participaram de exatamente 10, 10, de exatamente 10, dividido pelo total de empresas, pelo total de empresas, total de empresas. Então, vamos ter que calcular este numerador e este denominador, pois estamos supondo que todas as empresas têm a mesma chance de ser selecionadas. Primeiro assim, para calcular o número de empresas que participaram de exatamente 10, repare o seguinte, N10 será o número de elementos do conjunto E de 10. Então, N10 é o número de elementos do conjunto de empresas que participaram de pelo menos 10 procedimentos licitatórios. Então, vai ser o número o número de empresas que participaram de 10, de 11 procedimentos licitatórios, de 12, de 13, e assim vai. E o N de 11 vai ser o número de elementos do conjunto de empresas que participaram de pelo menos 11 procedimentos licitatórios. o N de 11. O N de 11. O N de 11. Isso quer dizer que é o número de empresas que participaram de pelo menos 11. Então, participaram de 11, o número de empresas que participaram de 12, de 13, e assim vai. Ora, se eu quero calcular o número de empresas que participaram de pelo menos 10 procedimentos licitatórios, menos o número de empresas que participaram de pelo menos 11. Eu vou ter aqui eu vou ter aqui o número de empresas que participaram de exatamente exatamente 10 procedimentos licitatórios. E o total de empresas? O total de empresas será o N de 0, que seriam então o número de empresas que participaram de pelo menos nenhuma, né? Pode participar de nenhuma, de uma, de duas, de três. Quer dizer, se participaram de pelo menos nenhuma, ou de um, ou de duas, e assim vai. Isso aqui é o total de empresas. O total de empresas. Que seriam o número de elementos do conjunto E. Então, a probabilidade de pedida será a probabilidade de exatamente exatamente 10, o número de empresas que participaram de exatamente 10 procedimentos licitatórios, seria o N de 10, quem participou de pelo menos 10, menos quem participou de pelo menos 11. Se eu tirar de pelo menos 10, tirar quem fez de 11 ou mais, vai ficar exatamente 10. Sobre o total, que seria o N de 0. Portanto, esta é a probabilidade de pedida. que é exatamente a expressão que ele colocou, N de 10 menos 11 sobre N de 0. Logo, o item está certo também. Está certo. A única dificuldade aqui é o entendimento da anotação. Questão número 108, resposta certo. 108, resposta certo. Na questão da prova do Tribunal de Contas do Distrito Federal em 2012. 108, 108, certo. Uma boa sorte, bons estudos, e até o próximo encontro. Obrigado e até lá.